E olha, a partir de agora a gente volta a receber aqui no estúdio do Balanço Geral Alagoas o nosso especialista em segurança, Istael Santos. Istael, mais uma vez, conosco, seja bem-vindo, tá? Vamos tratar de um outro assunto também muito importante. E é o caso que a gente fala agora, obtido inclusive com exclusividade. É o de uma ação policial que resgatou uma mulher acamada. Ela vivia apenas com a irmã que tem problemas mentais. Sobre a importância dessa polícia de aproximação e não apenas de confronto é que a gente volta a ter essa conversa com você, Istael. E a gente sempre fala aqui da importância da polícia estar cada vez mais próxima das pessoas. Serida na comunidade. Ali inserida, né? Conhecendo por nome, né? Exatamente isso. Olho no olho. E esse é um caso emblemático, né? Eu queria que você contasse pra gente o fato, por favor. Bom, de fato, existe uma grande importância nessa filosofia de trabalho que é a polícia comunitária. Já conversamos aqui em outros momentos e esse vídeo que chegou ontem ao nosso conhecimento, tá aí, nos mostra uma ação de intervenção feita pela polícia comunitária. Essa senhora que está sendo colocada agora na maca, né? Pelos profissionais aí do Sambu, ela morava sozinha com a irmã e as duas senhoras. Esta que está sendo socorrida há 45 anos e sua irmã de 43 anos, as duas, Tiago, apresentam problemas psiquiátricos. A mais nova cuidava da mais velha, ambas com problemas psiquiátricos. Exatamente isso. E nestes últimos dias, os vizinhos, eles estavam sendo impedidos pela irmã mais nova, em virtude do problema psiquiátrico, né? De ajudá-la. Ela sequer permitia que as pessoas chegassem até a porta. Ela começou a ameaçar as pessoas, né? E aí foi quando os vizinhos, na última quinta-feira, não pensaram duas vezes e acionaram a polícia. Não foram negligentes, né? Exatamente. E atendeu essa ocorrência a base da polícia comunitária do Jacintinho, que é pertencente ali ao batalhão de polícia de eventos. Olha aí, Tiago, foi uma grande operação montada para socorrer essa senhora. Teve a base da polícia comunitária do Jacintinho, também a chefia de prevenção da Secretaria de Segurança Pública, a SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, também o CREAS, que é um centro de referência de assistência social e o SAMU. Missão cumprida e essa mulher que estava ali bastante debilitada, necessitada, de fato, desse atendimento médico. As duas, né? Que precisam de orientação. Inclusive, depois de tudo isso, o Ministério Público foi dado ciência ao Ministério Público e, como você bem colocou, a irmã que cuidava dessa, claramente também necessita de auxílio, de ajuda, de apoio, de acompanhamento, não é isso? Pois é, o acompanhamento por parte do Poder Público e o acompanhamento também ali, né, da própria vizinhança, dos vizinhos e a importância direta, mais uma vez a gente ressalta isso, né, da polícia estar ali mais próxima, a polícia amiga, a polícia conhecedora dos problemas locais ali. E que não mede esforços para ajudar. É a mesma polícia que, infelizmente, no Brasil e de uma forma geral, não recebe os mesmos recursos, não recebe os mesmos investimentos, né? A gente tem visto aí em outros estados, sobretudo, pelo contrário, o desaparelhamento dessa polícia mais próxima das pessoas, né? É, verdade. O que você colocou também é correto, sua fala é correta. Também posso apontar a importância que tem essa filosofia da polícia comunitária, que é o poder de articulação. Olha, ela buscou, né, estes outros setores, segmentos, fora, né, desse arcabouço que é as forças de segurança, para que pudesse ajudar essa senhora, né? Tudo engloba esse cenário, essa filosofia que é a polícia comunitária. É uma grande engrenagem. Grande engrenagem. E quando um elo desse não está, digamos assim, na mesma lubrificação, né, a engrenagem tende a arranhar, a criar outros tipos de problemas, mas que bom, é um final feliz, a gente espera. Esse é o tipo de notícia que aqui nos alegramos, né, repassar, analisar. Parabéns a todos ali que participaram dessa ação e missão cumprida. A senhora foi socorrida. Como sempre, missão cumprida. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Isael. Informação exclusiva aqui no BG, tá? Exatamente. Obrigado, Isael. É a missão para me retirar. É a missão concedida, meu querido amigo. Até mais, amigo. Semana que vem de volta, hein? Sempre. Grande abraço, tá?